Vamos caminhando aqui em uma carreirinha de neve, chique e bacanizada, está bem fofinha, muito bonito aqui, show de bola, olha, paisagem bonita, a neve está muito alta, bem fofinha, olha que bacana, olha o sininho da igreja, o pé que gela mais, o resto do corpo não fica tão gelado, mas o pé tem que ter uma palmilha térmica, porque ele gela muito, olha, estou louquinho para mijar nesse negócio aí, será que derrete, como é que fica o mijo nas neves, não vou descer lá muito baixo não, vou subir, tá bom assim, calorão, olha a grossura, olha, muito alta, está bonita, olha lá para baixo, diário de bordo de um caminhoneiro nos Alpes da Suíça, o que vocês acharam, bonito né, olha só galera, show de bola, isso aí é parte da dedicação, do esforço, dos vídeos que eu fiz no YouTube e alguém observava e me trouxe para cá e vou trabalhar por aqui, olha só, muito bacana né, o lugar é um lindo, paisagem muito bonita, olha aqui ó, é bem fofinho aqui ó, sensação show hein, valeu galera, um abraço para vocês, estamos aqui nos Alpes da Suíça, na Europa e o lugar é maravilhoso, simplesmente show de bola, muito bonito, o que vocês estão achando hein, esse chalé é, valeu galera, um abraço aí, para todo mundo que curte aí, vamos curtir a página aí, que a gente vai fazer muitos vídeos para cá, vamos ter bastante novidade, vou mostrar tudo a Europa para vocês e fazer esse vídeo, ainda está nevando um pouquinho, vocês podem ver que o meu braço está cheio de neve e é nóis da fita, chique bacanizado né, valeu galera, um abraço, tudo de bom, vou fazer uma selfie aqui